O sábado será completo para o Karatê Goiano. É, nós teremos nesse sábado agora, no Colégio Militar Antigo Hugo de Carvalho, nós teremos o Campeonato Goiano Escolar, Campeonato Goiano Universitário, o Campeonato Goiano da Federação de Karatê do Estado, FECAEGO. Os mais novos a lutar são da categoria até 5 anos, caso do tímido Heitor. Geralmente, as crianças que começam a competir com 5 anos de idade, eles começam a treinar com uns 3 aninhos. Então, é o primeiro desafio que eles têm aos 5 anos de idade, a primeira competição deles. Salientando o quê? Nessa categoria, todos são premiados. A gente não distingue o primeiro, o segundo ou o terceiro colocado entre eles, não. Já Ana Luíza está com 8 anos e tem a profissão definida. Veterinário. Os bichos favoritos, ela também já escolheu. Cachorro, gato. Já outros animais vão ficar meio de lado. Cobra, principalmente. E alguns campeões vão usar o torneio local como preparativo para o Brasileiro, que vai acontecer em São Paulo no mês de junho. Felipe Moura Franco, categoria 10 a 12 anos. Vitor Lundson Sampaio, categoria 9 a 10. Marcele Márcio Borges, categoria 10 a 11 anos. Danilo Sampaio, categoria 16 a 17, acima de 75.